A programação teve início na sexta-feira com várias palestras sobre saúde. O dia D da ação aconteceu no sábado. Os participantes puderam ter acesso a diversos tipos de atendimento de saúde e também na área jurídica. Nós estamos aqui na nossa 14ª mobilização de ação social. Aqui na Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Santo Inês, aqui na Rua Nova. Nós estamos agradecidos ao nosso Deus por poder contribuir com a sociedade da nossa cidade. Com as pessoas da nossa cidade, com as pessoas menos favorecidas, com as pessoas mais vulneráveis. E aqui a gente, pela graça de Deus, nós temos vários parceiros. Hoje nessa ação social a gente conseguiu a clínica móvel da Aldenora Belo estar conosco para atender as mulheres, exames ginecológicos, preventivos de câncer que afeta muitas mulheres hoje no Brasil. E nós estamos aqui para estar ajudando as pessoas, essas pessoas com muita dedicação. Inclusive nós temos atendimento jurídico, aqui o irmão, a pessoa que chega, ele sai atendida, ele fica, ele escolhe o que ele quer ser atendido. Para a glória de Deus, a gente trouxe N especialidades, tudo para o engrandecimento do reino de Deus. O projeto contou com o trabalho voluntário de diversos profissionais e também de membros da igreja, que com dedicação contribuíram na realização de mais uma ação social. E aqui nós estamos justamente para poder acolher toda essa demanda, inicialmente fazendo uma triagem para a gente descobrir os possíveis, os potenciais diabéticos e hipertensos e identificar possíveis complicações. Não é o que nós desejamos, mas é o que nós precisamos para poder manter a nossa comunidade, a nossa cidade, com uma promoção de saúde, com a prevenção também. E aqui quem quiser, seja os participantes da igreja, seja as pessoas de fora, podem vir, podem chegar à nossa tenda, que a gente está prontamente aqui para poder atender vocês. E nós queremos aproveitar para agradecer todas as parcerias, tanto das pessoas de outras cidades, como das empresas, como das universidades, bem como do município. Nós agradecemos tudo, estamos à disposição. A CAES já tem uma instituição locada aqui, trabalhamos com faixas de 1.500 a 1.700 crianças, e esse processo de ação social, ele se estende o ano inteiro, através da CAESI, que tem como presidente o pastor Clodoaldo. E do dia da culminância, uma vez por ano, a gente faz esse evento aqui, agregando todos os profissionais envolvidos nesse evento, nesse trabalho, que é feito para a honra e glória de Deus.